Oi meninas, então hoje eu vim falar sobre duas coisas, que é minha nova parceria, primeira parceria do blog e do canal e eu vou mostrar minha mini coleção de maquiagem, primeiro eu vou falar da parceria a parceria que eu fechei foi da Peek Gloss, que eu vou colocar o link aqui embaixo eles não trabalham muito sem cupom, então tem umas coisas bem legais, eu gostei muito, foi das paletas que eles tem são um preço bem razoável e são bem legais, são de boa qualidade ainda não recebi produtinhos, mas quando eu receber eu vou fazer vídeo então eu vou colocar aqui o site, aqui no blog de notificações se vocês tiveram mais alguma pergunta sobre o site, agora sim, só me perguntar alguma coisa então vamos lá começar, eu vou mostrar, eu tenho uma mini, agora eu vou falar sobre a minha mini coleção a minha mini coleção de maquiagem não é muita maquiagem, mas é o que eu preciso por enquanto que eu ainda estou aumentando a minha coleção, eu já encomendei alguns produtinhos de maquiagem da Avon encomendei 4 produtinhos da Avon e quando chegar, que vai chegar mês que vem, em janeiro, eu vou fazer o vídeo mostrando eles então vamos começar minhas maquiagens ficavam aqui em cima dessa cômoda ficavam aqui no cabelo, é subeta aqui ficavam em cima dessa cômoda só que aí ficou, ah, eu preferi tirar pra poder ter mais espadas aqui em cima pra me colocar mais coisas aí que tem mais espadas tudo isso aqui aí fica na minha cômoda, aqui também dá pra sair, não liguem, porque é assim mesmo e aqui na primeira gaveta que fica minhas maquiagens eu tenho pouca, mas por enquanto tá dando então vamos começar aqui no fundo, eu vou chegar mais pra cá porque tá meio escuro aqui eu tenho alguns lápis, que eu vou falar as marcas eu tenho lápis de olho, mesmo de sobrancelha, eu tinha um, mas não sei onde foi parar mas tudo bem esse é o marrom da Avon eu tenho o preto da Avon, que já tá pequenininho eu tenho esse da, eu acho que é da Avon também, é um azul escuro eu tenho esse da Avon, que é um azul claro pequeno assim, eu tenho esses agora grande, eu tenho esse que não tem marcas, tá inscrito em Nova York ah, tem é... o nome da marca é a maçã, só que não tá focando, minha câmera não é boa pra focar e... tá inscrito em Nova York, blá 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 e eu recebi esse lápis também, de Natal adiantado da minha mãe que é, ele é muito... o negócio eu tô testando ainda, não sei dizer se é muito bom ele tem um pincel de espumar e... e é preto aquele outro é azul, esse daqui é azul e é da... Ruby Rose aí aqui eu tenho um pincel porque eu não deixei ele dentro do pote, porque ele é muito grande então a gaveta não vai fechar, se ele tiver sim ele não tem marca eu comprei ele na Madame Bijoux eu ganhei da minha mãe, mas... sim e... foi R$6,90, se eu não me engano acho que foi R$6,90 e aqui é tipo um... com gentil aí vem com... é da... chines e vem com batom aqui é um batom, acho que é rosinha rosinha, bem fraquinho aqui é um gloss e... base aqui nessa outra... eu usei caixinhas que eu ganhei no aniversário que é o tom, mas tudo bem eu só... eu tenho duas bases aquela mais clara que eu mostrei ali naquele kit e tenho essa que é da Natura eu não sou muito de usar base porque eu sou nova e não preciso... desmai aí que eu tenho uma capinha do meu celular que eu vou comprar mais aí tem a necessária quando eu vou... sei lá, viajar ou sair pra casa da minha avó ou algum lugar assim pra casa da amiga eu coloco tudo ali então... que negócio eu não vou mostrar a paleta assim eu vou abrir só mas se vocês quiserem que eu mostre certinho é só pedir aqui nos comentários então... a primeira paleta tem essa rosa da Tom e ela é 3D deixa eu pegar ela aqui e colocar aqui e ela tem um espelho aqui ai... tá... aí aqui eu tenho sombras é... eu tenho que... elas sombras são bem... são bem pigmentadas deixa eu ver se... deixa eu colocar aqui do lado deixa eu mostrar pra vocês eu vou pegar a rosa ai... ai... deixa eu colocar aqui aqui ó... ela é bem pigmentada eu vou... ó... também tem o verde que eu sou apaixonada por esse verde e é bem pigmentada é... é... se balançar muito não liga não vai aparecer muito verde porque... tá... tá... aqui eu tenho... os pincelzinhos e a máscara que vem com ele e eu coloquei tudo separado aí eu exponho aí aqui tem 3 blush aí você puxa aqui tem 4 batonzinhos e... e... 2 pó ou é um pó e um bronzinho eu... eu uso mais como pó eu nem uso muito pó daqui mas... tudo bem outra... pra... essa daqui eu vou deixar pra mostrar pra depois senão vamos pra cá aqui eu tenho um removedor de maquiagem para... para os olhos da Avon eu tenho... um outro desse só que é de embalagem diferente e tenho... um outro da Avon que é pra rosto mas não tá aqui porque tá no guarda-roupa da minha mãe e eu não peguei bem aqui eu vou... aqui e eu tenho máscara aqui e... um corretivo que já acabou aqui eu tenho essa máscara que é da Avon que é a Shock Mask e eu gosto bastante dela antes eu tava usando dela aí minha mãe comprou mais a outra essa daqui é outra da Avon só que ela é bem antiguinha então ela não faz nenhuma diferença mais mas eu gosto dela porque aqui não vai aparecer no vídeo mas ela tem uns brilhinhos e é super legal porque aí eu passo a preta depois eu passo ela e fica um brilho bem legal outra que eu tenho é essa da Avon e eu não uso muito sim ela e essa é a minha mais nova e eu já pedi outra máscara na Avon que é uma colorida e essa daqui em vez que minha mãe comprar o kit que vinha com o 3 ela comprou só essa não quis comprar a outra e agora ela teve que comprar a outra aí é a da Color Trend e... não sei se eu tô falando direito me desculpe e ela é preta e essa câmera é muito ruim de focar ah, nem de longe foca mas tudo bem é preta todas que eu mostrei até agora tirando aquela que eu mostrei que é essa é da ai deixa eu ver essa daqui é da Louise Vance que é a que não vai aparecer muito e ela tem um espelhinho aqui é bem legal eu gosto bastante dessas coisas vem com o espelhinho porque ainda não precisa aqui é um corretivo da Avon só que já acabou só tem como só tem que enfiar o pincel pra gente poder pegar e aqui eu tenho essa máscara que é daquele meu kit rosa da Tambo e é ainda nunca usei ela não e nem essa daqui eu não usei não eu vou usar e vou falar o que eu acho e é da é desse kit aqui que eu não uso mais eu pego essa maquiagem pra fazer brincadeira tipo a gente vai dormir na casa do colega fazendo pijama e quem dormir primeiro sai maquiado aqui eu peguei um potinho desse daqui e coloquei e coloquei as máscaras pra ficar bem separadinho aí aqui eu tenho um pincel pra blush alguns outros pincéis pra blush esses daqui são esponjinhas que eu só tenho esponjinha e aqui tem um quebradinho que é pra sobrancelha eu uso pra sobrancelha também quando eu passo a máscara eu passo esse lado podendo ficar aquelas botinhas aqui nesse negócio que eu pintei que veio numa caixa aí eu tirei e coloquei aqui são esponjinhas pra passar pó ou base assim aqui eu tenho a caixinha do meu batom da natura face aqui tem um lip balm da avon da color trend e a cor dele é beijo de groselha e é muito bom aqui não tava mostrando porque tá meio escuro deixa eu colocar aqui aqui eu tenho três alinhadores eu tenho o da avon preto eu tenho esse que eu acho que é da Dylos acho que é Dylos porque já apagou eu não sei eu não lembro direito e tenho esse da color trend que já saiu da revista da avon na primeira vez que veio eu pedi pra minha mãe minha mãe não pegou aí quando foi a última vez na revista minha mãe pegou que eu falei que eu queria muito e consegui e ele é branco se você quiser saber porque ele é branco é só pedir aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre ele aqui são os meus batons gloss e brilho eu tenho um gloss só dois aquele dali e esse tô falando só daqui que é da color trend e a cor dele é um nude natural deixa eu colocar aqui em cima que depois eu faço eu tenho esse batom da Natura Faz daquele potinho e ele é um vermelho vermelho paixão se vocês quiserem que eu mostro meus maquia meus batons um por um é só pedir aqui nos comentários porque não vai ficar muito longo o vídeo já aí tá aqui é outro batom da Natura aqui não tem a cor só tem escrito Natura Aquarela e ele é o 8 esse daqui é da color trend e ele é o violeta tem outro esse daqui que ele é um a cor dele não tem porque já saiu ele é bem bonito eu tenho esse que eu uso pra minhas apresentações de balé que não é nem tão vermelho nem tão marrom porque o nosso tem que ser cor telha tem muita gente que fala que balaré não tem que usar vermelho mas nem todas é assim e na minha apresentação tem que ser telha então eu pego esse vinho púrpura que dá o tom certinho aí eu tenho outro batom que é esse da color trend também que a cor dele é bomba e aqui eu tenho três brilhos e eu já encontrei outro brilho pra na revista e eu tenho um de morango sem glitter e caiu eu tenho esse de morango com glitter e eu encomendei framboesa com glitter e tenho esse de pêssego com glitter eu já mostrei meus vou tentar guardar aqui rapidinho poder não ficar muito bom esse vídeo cai não pelo amor de Deus batom é uma coisa que não pode cair aqui eu tenho agora eu vou mostrar minhas paletas e eu só tenho um pó assim pó mesmo que é da Avon e a cor dele não tem avó pó compacto ah é café médio na verdade é da minha mãe mas eu peguei então eu uso e dá certinho com a minha aqui eu tenho esse aqui que uma vez eu usei pensando que era gloss mas não é ele é uma sombra cremosa é da Avon e ela é rosinha bem bonita aqui eu tenho uma sojinha também da Tango coxinha eu não vou abrir para o vídeo não ficar muito longo aqui eu tenho outros sojinha paleta sojinha sei lá da Senza número 03 que não está aparecendo eu tenho essa que não tem é da eu acho que é Venus é Venus é isso aqui e tenho essa outra da Tango que é uma maçã então por hoje foi esse vídeo foi isso aí vou ver aqui no espelho espero que gostem se inscreve no meu canal se não escreveu vai lá na Pink Lost faz é vê lá as coisas bem legais e é bem confiável então vem tudo paradinho já vi outros meninos outros blogueiros também sendo parceira pode ver que tem outros também e foi só isso curte vai lá na fanpage curte lá faz fazem perguntinha no ESC vai no blog e um beijo e até a próxima tchau meninas e aí tchau 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 Obrigado.